Vamos falar de crise financeira. A Santa Casa de Formiga, ela arrecadou mais de 100 mil reais com doações esses dias. O promotor de justiça e curador da Santa Casa de Saúde, Guilherme de Sales Gonçalves, promoveu uma reunião com a gestora executiva da Santa Casa de Formiga, Miriam Araújo Coelho, sobre a decisão da direção do hospital de suspender a admissão de novos pacientes para internações de urgência e emergência. Segundo o termo da reunião assinado pelo promotor, o hospital conseguiu arrecadar 108 mil reais em doações desde a última quinta-feira, 27 de abril. Os valores serão usados para aquisição imediata de insumos e medicamentos. Além disso, a Câmara Municipal de Formiga repassará 300 mil reais para a Santa Casa. O hospital ainda tem 5 milhões a receber do limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar em 12 parcelas. O valor é repassado pelo Ministério da Saúde, mas ainda depende de trâmites burocráticos do governo federal. Ainda há 1 milhão e 830 mil reais em emendas parlamentares a ser disponibilizado no caixa da instituição hospitalar até julho deste ano. E 1 milhão e 890 mil, 193 reais que devem ser pagos pelo Ministério até junho. A gestora cobrou das autoridades agilidade para liberação e pagamento devidos à Santa Casa, para que possa haver maior previsibilidade orçamentária e melhor fluxo de caixa. O promotor esclareceu que o hospital não chegou a aplicar a suspensão das internações. Conforme o documento, no dia do anúncio da suspensão, havia 80 pacientes internados e na sexta-feira 54. Bem, pegando um gancho aqui dessa questão da Santa Casa de Formiga, amanhã a UTI da Santa Casa de Piuim vai ser reaberta para atendimento. Então, será às duas horas da tarde, na Santa Casa, haverá um ato de reabertura com a presença do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o Fábio Baqueretti, também de deputados que têm vínculo aqui com a nossa região, do prefeito Paulo César Vaz e de outras autoridades vereadores. É uma boa notícia, esperamos que, com a reabertura da UTI, que isso possa continuar sem problemas e ter a possibilidade de voltar a fechar novamente. Esperamos que as autoridades, governo do Estado, deputados, governo municipal, possam se empenhar ainda mais para manter esse importante serviço aqui no Hospital de Piuim. Obrigado. Obrigado.